Crianças bonitas e fortes habitam nesta cidade da floresta. Elas são o próprio ambiente, expressando com muita força e alegria o cotidiano do Rio Jordão. É tudo tão diferente e belo nestas cabeceiras de rio. Aliás, o nome da cidade podia até ser Caxinauá, porque quase a metade dos seus 4.500 habitantes são índios Caxinauá. Eles são acolhedores e festivos, são bons conhecedores da floresta e possuem longa história de extrativismo da borracha. Também produzem milho, feijão, amendoim, algodão e essências florestais. A modernidade chega aqui desinteressadamente. Algumas motos e bicicletas, a TV, o comércio de miudezas coloridas, a indústria de tijolos. É que neste cantinho do Acre, o povo descobre um outro modo de ser feliz. A indústria do Acre, o povo descobre um outro modo de ser feliz. A indústria do Acre, o povo descobre um outro modo de ser feliz. Obrigado.